Salve, salve galera do Som do Animal, hoje eu tenho a grande honra de estar com o meu irmão, Guto Web, nas vésperas aí do lançamento, da gravação, melhor dizendo, do DVD, amanhã no Teatro Municipal. Guto, como que está o coração nesse momento aí, histórico pra você, primeiro DVD, o primeiro de muitos, se Deus quiser. Como que você está se sentindo aí, cara? Cara, eu estou assim, emocionadíssimo, porque não só pela realização de um projeto, desde moleque que eu faço música, e hoje eu vou, amanhã eu vou eternizar tudo que eu construí na minha carreira musical num show, porque o show vai ser um apanhado de tudo que eu fiz na minha vida, e umas músicas novas, atuais, que ainda não foram lançadas ainda. E, além de algumas participações que estão me emocionando muito, assim, além da Luciana Pires, de Bauru, que é uma cantora incrível, a Raquel Carpejani, que é uma cantora, uma missionária católica, que no mundo gospel é respeitada no Brasil inteiro, assim, renomadíssima, assim. E o que mais me emocionou mesmo nesse DVD, que está me emocionando, é a participação do Projeto Guripo. Eles me chamaram pra fazer uma música caderno, né, que eu gravamos um clipe que tinha a música caderno, e eles me chamaram, vamos fazer junto com a gente. Eu fui, cara, e são 60 crianças cantando junto comigo, eu fiquei emocionadíssimo. E aí eu falei, bom, então vamos fazer comigo um DVD também, né. E eles ficaram, assim, super felizes e estão, assim, empolgadíssimos. Está lindo demais o Projeto Guripo. Legal. Guto, é uma honra, né, a gente está acompanhando toda a sua caminhada, né. O seu trabalho é maravilhoso, né, você já está aí realmente premiadíssimo, conhecido, né, dentro do universo musical brasileiro, né. E então amanhã, às 20 horas, no Teatro Adélia Lorenzetti, Lençóis Paulista, show de gravação do DVD do Guto Hebe. Os ingressos estão praticamente esgotados, né. Quem quiser arriscar é interessante tentar ir, porque sempre tem um lugarzinho, a gente acha que sempre dá pra assistir. Guto, tem como você fazer alguma faixa aí que estará nesse DVD? Sim, eu vou fazer uma música nova que a gente gravou agora. Nós ficamos uma semana de imersão numa fazenda, com todos os músicos, tudo lá, respirando o músico o dia inteiro e produzindo, né. É um projeto do Proacredital que a gente foi contemplado. E lá estavam os produtores, o Rogério Plaza, o Pedro Alteri, do Cinco Acerco, e o Alê Siqueira. O Alê Siqueira é um cara que produziu todos os discos do Tribalista, produziu Lenine, produziu uma galera, um monstro, uma lenda da música brasileira, assim. Ele que fez a música, o tema da Olimpíada, ele é um cara, ele é genial, aquele gênerzinho, e ficou aqui com a gente, assim, numa humildade gigante. Foi lindo, e essa música surgiu... Nesse momento. Nesse rolê aí. Se chama dueto. Eu vou fazer só um trechinho pra vocês, só pra... Eu vou fazer só um trechinho pra vocês, só pra vocês, só pra vocês, só pra vocês, só pra vocês. Eu vou fazer só um trechinho pra vocês, só pra vocês, só pra vocês, só pra vocês. Vamos lá, vamos curtir com a gente esse som, que vai ser um dia muito especial e uma noite maravilhosa. Espero vocês lá. Isso aí.